Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e nesse vídeo vamos continuar libertando as Valkyrias, né? Essa é a Valkyria Here. Nesse momento, quando ela vem, você só desvia. Aí você bate com o escudo, que você libera também, você quebra a defesa dela. Você tem que liberar esse golpe do escudo também, né? Então, se você for a defesa dela, você pode desviar. Cuidado, Pai! Agora é cuidado! Agora não, Pai! Pai, toma cuidado! Pai, toma cuidado! Pai, toma cuidado! Pai, toma cuidado! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.